Vamos acessar a pessoa aqui hoje novamente, né? O pessoal nos informou aí que o nosso majestoso rio está na situação delicada. A gente não pensava que ia, mais uma vez, registrar aí a tão significativa baixa do rio Uruguai. Mas pelo que a gente observou e do alto, vamos chegar agora mais próximo aqui. Para ver realmente como que está a situação. Pouca chuva, né pessoal? Vamos acessar aqui. Pouca chuva e a gente lamenta por isso, porque atinge todo mundo. Inclusive, olha aqui. Nossa Senhora. A gente vai tomar as fotos no porto da barca hoje. E quando lá em cima está baixo, né? Aparece pedras lá no porto da barca. Aqui dá em torno de uns mil metros abaixo. Fica nesta situação. Realmente assustador mais uma vez. A gente já filmou aí o leito do rio Uruguai. Há uns meses atrás, você acompanhou, né? Mas achávamos que seria a última vez. Porque foi muito preocupante na época. Acho que foi mês de março, né? Se eu não me engano. Mas olha só. Estamos hoje em outubro. E nos deparamos nesta segunda-feira com o nosso majestoso Assim. Nós vamos tentar caminhar um pouco mais. Para você ter uma ideia. Aqui não é no porto da barca, né pessoal? As balsas atravessam normalmente. Claro, com dificuldade bastante. Porque o rio está baixo mesmo. Faz tempo que não chove. Pouca previsão de chuva também aqui no extremo oeste catarinense. Entre Santo Catarinense e Rio Grande do Sul, né? Tapiranga e Barra do Guarito. Aqui já dá para... Tem um pouquinho de água aí, pessoal. Mas se a gente for por lá... Vamos seguir ali, do outro lado. Somente essa água aqui corrente, ó. Vamos dar um zoom ali. Olha só. O que está ali. É claro, depois tem o canal lá. Todo mundo sabe que o canal... O dia que secar o canalão do rio Uruguai aí... Aí não dá nem para comentar isso aí, né? Lá mais adiante tem o canal. Vai dar um voo nos próximos dias. Esperamos que isso aqui estabilize, né? Essas previsões não são boas. Porque... A chuva aí... Não tem previsão de chuva, né? E são essas imagens de hoje. Aqui no rio Uruguai. Em Itapiranga, pessoal. Mais uma vez um fato aí. A gente registra porque o pessoal nos pergunta, nos chama, né? Como que está o rio Uruguai? E a gente quer mostrar porque o rio Uruguai é... É uma paixão de todo mundo que acompanha a nossa rede do portal West Mania, né? O rio Uruguai é símbolo de vida. De... De... Enfim... Lazer. Pessoal desceu de caiaque no sábado. Aí você acompanhou o vídeo, né? Pessoal desceu de caiaque aí. Hoje... Poderiam descer até mais só pelo canal. Pelo canal lá, eu acho. Né? Vamos seguir por aqui que eu acho que vamos conseguir... Acessar mais... O lado do meio do rio Uruguai. Vamos ver aí. Ó, as fendas aí. Ó, tem os peixinhos ali. Tem os lambarezinhos. E os outros peixes, né? Muitos peixes morrem. Com certeza. Ó, os lambarezinhos ali. Ó, um cardume... Pequeno ali. Muitos peixes morrem, com certeza. Por esta... Baixa... Significativa. Vamos tentar... Passar aqui, né? Ui! Olha. Dá pra ir andando. Dá pra ir andando. Realmente... Você que... Pela primeira vez, talvez assista nossas imagens aí. Você que nos segue. Que não nos seguia ainda antes. Que nos segue hoje, né? A gente pode ir andando até o canal, se... Se quiser, é um pouco longe. Aqui dá... Até o canal dá uns 500 metros. Mas olha... Lá de cima a gente vê, mas parecia que não era tanto. Realmente nesse trecho aqui... Olha lá em cima as balsas, ó pessoal. Lá em cima as balsas. E tá baixo mesmo lá em cima, já também, né? Claro que as balsas... Não... Não para. Porque lá em cima tem... O volume de água é maior, né? A gente quer frisar isso, que as balsas não param. Barquinhos gera cuidados. Às vezes tem que parar uma balsa e seguir só uma. Porque tem um trilho que eles marcam o local de passagem, né? Com tambores. Ora, a equipe da balsa, a empresa Aliança aí da balsa, a Travesseira do Uruguai, sofre nessa época aí. Porque há muitos cuidados, né? E tem que marcar todos os pontos de pedra. Porque senão... Gera muitos problemas na travessia. Mas só para marcar aí, começo da semana, vamos torcer, né? Que o nosso bom Deus mande chuva para esse povo. Para a gente aí... Para a agricultura se manter forte. Né? O pessoal que precisa do Rio Uruguai para trabalhar. Precisa fazer a travessia. O pessoal que trabalha nas embarcações. São muitas famílias envolvidas, né? Nas embarcações. Se ocupando o dia a dia. O pessoal que trabalha na JBS. O pessoal da UCEF, que em breve aí... Acho que volta as aulas também. Todo mundo precisa, além da nossa agricultura, né? É lamentável... Nós registrar... O nosso Rio Uruguai, né? A situação aí que... O pessoal comentou um tempo atrás. Além desse vídeo que a gente registrou em março aí... Que deu essa estiagem. Eu acho que nos últimos 40 anos... Não tinha acontecido fato semelhante a esse daqui. Pessoal... Dá uma força para nós aí. Dá uma força. Siga a nossa página. Comente abaixo aí a sua opinião, né? Enfim... São vários pontos... Que... Por que chegou nessa situação... A barragem lá não pode... Não pode ser parada... Produzir energia hidrelétrica de... Foça-chapecó, né? Então as comportes têm que manter fechado um tempo... Até abrir pouca chuva, enfim... É... É... Muitas situações assim que... Que... Que se ligam... Para... Para chegar a esse ponto. Mas a falta de chuva é o principal fato. Então... Todos nós nos unimos aí... Em oração, né? E pedimos para que... Bom Deus nos mande uma chuva boa... A nossa população. Principalmente aqui do extremo oeste catarinense... Rio Grande do Sul, Noroeste, Gaúcho aqui... Que... Não sei outras regiões como é que está aí, pessoal. Como é que está o tempo? Como é que está o clima? É... A chuva aí... A... Aconteceu chuva aí na sua região há pouco tempo? Ou é só aqui... Se é só aqui em Itapiranga e não chove? Barra do Guarita... E Pinheirinho do Vale, a região aqui? Eu gostaria de saber... Dividir com vocês as informações também... Nos comentários aí, tá bom, pessoal? Um abraço a todos... A gente... Vem aqui... Registrar, claro, com... Dividir esse momento... Vamos dizer, triste com vocês também, né? O nosso Rio Uruguai está sim. Mas... Torcemos juntos para que tudo... Melhore com... Uma ótima chuva nos próximos dias. Um abraço, pessoal. Siga-nos... Portal Oeste Maria... Itapiranga... No Facebook... Também no Instagram... E YouTube aí... Grande abraço... Você que precisar usar essas imagens aí... Para... Divulgar na sua rede aí... Pode usar à vontade... Cite nosso canal aí... Nossos canais... Nessa rede do Portal Oeste Maria... Pode usar essas imagens... Você que... Mais longe daqui... Compartilhe para a gente... Dá uma força para nós também, né? Você compartilhando nosso material... Está ajudando... A gente seguir em frente... E poder... Divulgar os fatos aqui da região, né? Como estes, as cinzas... Momentos atmosféricos aí... Consequências, né? A gente quer levar a informação para você... Onde quer que você esteja... Nosso Brasil aí... Valeu! Grande abraço! Obrigado pela sua audiência... Você que assistiu até aqui... Nosso muito obrigado... De coração! Boa semana para você... Que Deus abençoe... A sua semana... A sua família... E os seus amigos... Grande abraço!